Galera, a Motorola lançou uma linha premium de smartphones aqui no Brasil. O Edge 20 Lite, Edge 20 e Edge 20 Pro. Eu já estou com um deles aqui em mãos, esse é o mais básico, o mais barato, o Edge 20 Lite. Assim como os outros, ele possui uma câmera de 108 megapixels, que inclusive possui uma função de captura dupla, ou seja, você consegue filmar tanto com a câmera frontal como a câmera traseira ao mesmo tempo. Ele também possui uma tela de 6.7 polegadas, que inclusive é uma tela OLED, possui 5G. Fica aí para acompanhar esse vídeo e ver mais sobre ele. Todos da família Edge 20 possui a função Ready For, que você consegue conectá-los ao monitor ou TV e trazer uma experiência de PC com o seu smartphone. Se der, não sei ainda, mas se eu conseguir, eu vou testar nesse vídeo ainda. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. O Edge 20 Lite traz um processador MediaTek, o Dimensity 800U, octa-core de 2.4 GHz. Ele possui 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e uma bateria de 5.000 mAh. Vamos lá tirar ele da caixa para ver ele mais de perto, né? Passar o canivete nele. Com aquele carinho de sempre. Olha aí. Para abrir ele aqui, ó. E aí, coisa boa, hein? Nós encontramos ele em duas cores, grafite e verde. Essa aqui é a cor grafite. Bom, daqui a pouco a gente volta nele aqui. Vamos ver o que temos na caixa. Aqui nós temos alguns manuais. Ok. Um cabo USB-C nas duas pontas. Porque o nosso carregador tem um USB-C aqui em cima e ele é de 30 watts. Ponto positivo para o Edge 20 Lite. E temos aqui também um fone de ouvido. Nesse estilo aqui que eu particularmente gosto. Olha aí que bacana. Então sim, galera. Temos conexão P2 3.5mm nesse smartphone. Ok. E basicamente é isso que temos aqui na caixa. Como vocês podem ver, ele já vem com essa capinha aqui, protetora. Isso é muito legal. Até você comprar uma outra mais bonita, talvez, o seu smartphone já fica protegido, né? Já vou tirar esses plásticos. Eita, deu choque aqui, mano. Que isso, doideira. Entendi, não. Deu choque no meu dedo aqui. Excesso de elétron, será? Já vou arrancar isso aqui também. Ok. De cara já percebo aqui a câmera bem saltada. Olha só. As câmeras, depois a gente vai comentar melhor sobre elas. Então tá. Aqui nós temos a conexão USB-C, fone de ouvido, um microfone e alto-falante. Então não temos aqui som estéreo. O som só vai sair aqui. Aqui é mono. Na lateral nós vamos ter o botão para ligar e desligar o aparelho. Volume. Aqui também é o sensor biométrico. Aqui do outro lado nós vamos ter um botão para acionar o assistente Google. Um outro microfone aqui em cima. E a gaveta do chip e cartão de memória. Vamos abrir para conferir isso. Passou batido aqui a nossa ferramenta de remoção. E aqui nós temos uma gaveta híbrida. Ou você usa um cartão SIM, um chip, e um cartão SD, cartão de memória, ou dois chips. E não expande a sua memória interna com um cartãozinho. Então eu consigo ver aqui uma pequena borrachinha nessa gavetinha. Então ele tem proteção contra respingos. Não é IP68. Você não vai poder jogar ele na água. Mas contra respingos você vai conseguir sim essa proteção. Eu já vou ligar ele, fazer as primeiras configurações, instalar alguns aplicativos e daqui a pouco eu volto. Agora sim consigo mostrar melhor a tela para vocês. Vejam só como funcionou bem aqui o desbloqueio. É rápido. Motorola fez questão de colocar esse papel de parede com bastante preto, né? O preto fica realmente muito bom em uma tela OLED. Aqui tudo flui muito rápido. Nós temos aqui taxa de atualização de tela de 90 Hz. Consome um pouco mais de bateria. Não temos aqui aquela opção adaptável que pode economizar um pouco de bateria. Quando você não estiver exigindo dele, ele voltar para 60 Hz. Mas não tem problema. Eu te aconselho colocar em 90 Hz porque é bem melhor. Vamos dar uma olhada nas câmeras agora. Inclusive já está tudo marcado aqui, né? Mas nós temos então uma principal de 108 megapixels. Uma ultra-wide que é híbrida e também faz função de macro de 8 megapixels. E um sensorzinho de profundidade de 2 megapixels. Para conseguir um bom resultado no modo retrato. E aí na parte frontal temos uma câmera de 32 megapixels. E na primeira vez que eu mudei para essa câmera, apareceu aí essa opção de selfie em grupo. Então basicamente eu inicio a captura e movo o smartphone. Interessante, né? Aí agora partindo para o vídeo, tem opções aqui de, por exemplo, mudar a proporção. Temos até esse modo embelezamento aí. Vou deixar desativado mesmo. Alterando a câmera. Nós conseguimos mudar aqui, ó. Full HD e 4K. Lá na câmera frontal eu não vi essas opções. E aqui a taxa de quadros. 30 e 60 fps. Vou até olhar de novo aqui, ó. Realmente não tem. E por fim, algo que eu queria mostrar em relação à captura dupla. Vamos testar isso. Esse é o modo de captura dupla. Essa é a qualidade que nós temos aqui. Vou alterar. Enquanto eu gravo, eu consigo alterar isso também. Achei isso bem legal, hein? Isso aqui eu gostei. Então vamos lá fazer esse teste de vídeo. Está tudo original. Vídeo, áudio. Aqui estou com a câmera frontal. Que está filmando em Full HD. A 30 fps. Me falem aí nos comentários o que vocês acharam. Estabilização. Essa é a qualidade que conseguimos aqui com o Edge 20 Lite. Estou segurando o aparelho na mão mesmo. Vamos para a parte traseira agora. Está em 4K. 30 fps. Olha aí. Será que melhorou a estabilização? Qualidade de imagem tem que melhorar, né? 4K. Não sei se vai ficar no melhor enquadramento. Mas vou me filmar também com essa câmera traseira. Deixe a sua opinião aí nos comentários. O que você achou? Ah, e essa é a qualidade da Ultra Wide. Olha aí. Eu estou de máscara, né? Agora baixei a máscara. Para ver se melhora a captação do áudio. Mas não sei, viu? Essa Ultra Wide não me convenceu, não. Vamos ver na hora de passar para o computador. Como que vai ficar a qualidade das gravações. Já cheguei aqui no estúdio. E em relação ao 4K é o seguinte. Quando eu ativo o 4K, eu não consigo ativar a estabilização, que é digital. Agora estou gravando em Full HD com a estabilização ativa. Então, com certeza, vocês vão conseguir ver uma melhora na estabilização, né? Mas, infelizmente, a gente perde na qualidade. Inclusive, aqui está uma bagunça. Porque se você não me acompanha no Instagram, eu publiquei lá alguns stories. Esses produtos chegaram hoje para mim. Então, me segue lá para acompanhar o meu trabalho mais de perto. E essa foi a qualidade que eu consegui nos stories com a câmera frontal lá no Instagram. Direto do aplicativo do Instagram. Pelo que eu estou vendo aqui, não estou gostando muito não, né? Mas era o esperado. De Android, ainda mais um Android intermediário. Agora vamos falar de conectividade. Ele tem Bluetooth 5.0, NFC e Wi-Fi 5. E para o vídeo ter aquele selinho de qualidade Max Dicas, bora lá fazer o teste de velocidade. Conectado em 2.4 GHz. Vamos lá. Vê a máxima velocidade que a gente consegue aqui com o Edge 20 Lite. Estou com o roteador Wi-Fi 6. O Redmi AX6. Com 1 GB de internet sendo injetado nele. Ou seja, internet, velocidade de internet, roteador nós temos de sobra. Então conseguimos aí 55 em download. E praticamente 40 em upload. Conectado agora em 5 GHz. E vamos lá. E olha só. Vamos chegar próximo de 400 MB, será? 360. Vamos arredondar isso. Em download. E 350 em upload. Confesso que eu esperava um pouco mais. Mas ok. Essas foram as máximas velocidades conseguidas aqui no Wi-Fi. E isso é algo que você só encontra aqui no canal Max Dicas. Porque os fabricantes não colocam isso em evidência nas especificações. Se ao final do vídeo você quiser adquirir. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Os links com os melhores preços. Não esquece de conferir. E galera. Em relação a tecnologia. O Airing 4. É o seguinte. Aqui no Lite. Nós só vamos conseguir usar no PC. Funciona tanto via cabo. Quanto sem fio. Vou fazer aqui a conexão. Só precisa estar conectado na mesma rede local. Abri o aplicativo de câmera do celular. Ele já leu o QR Code. E pronto. Olha aí que bacana. Achei legal essa função. Nós temos acesso aqui a todos os aplicativos. Eu posso, por exemplo, abrir aqui o YouTube. Só que a qualidade aqui fica comprometida. A resolução aqui fica comprometida. Tanto via cabo quanto sem fio. Eu não gostei muito da qualidade. Mas achei uma função bem legal. Vamos abrir aqui, por exemplo. O Instagram. Eu vou conectar aqui ainda. Isso aqui é bem legal. Principalmente para eu responder as DMs aqui. Facilita muito. Não gosto muito do Instagram. Naquela versão web dele. Ah, quer abrir um jogo. Tem jeito também. Olha que massa. Ficar nessa telona aí. Sem fio é provável que eu vou ter um pouco mais de atraso. Isso é normal. Infelizmente eu não consigo, por exemplo, conectar ele a uma TV. Através de um cabo USB HDMI. Porque esse cabo nem vem na embalagem. A versão mais básica dessa família não tem essa funcionalidade. Eu consigo ver isso aqui no próprio site do fabricante. Até consegui abrir o jogo ali. Mas não é a mesma coisa se fosse compatível com outro cabo. Onde eu poderia fazer videochamadas. TV. Esse movimento rastreável. Teria que explorar isso. E jogos. É provável que vai funcionar bem melhor. Em breve eu devo receber o Edge 20 Pro. E aí a gente testa isso melhor. A ideia aqui era apenas dar uma visão geral do que é essa tecnologia. Em relação a jogos. Eu consegui boa fluidez. Não vai rodar todos os jogos na qualidade máxima. Mas não deve sofrer para rodar todos os jogos disponíveis no Android. Sobre a bateria de 5000 mAh. Vai durar um dia e meio no uso moderado. Se você tiver um uso mais básico. Acredito que vai durar uns dois dias. Mas no geral, pelo menos um dia você vai conseguir com ele. A não ser que você realmente fique o dia inteiro exigindo o máximo do seu smartphone. Ah, e uma coisa que eu não posso esquecer em relação ao Android. Ele já sai com o Android 11 da caixa. O meu inclusive já recebeu uma atualização de segurança. Considerações finais sobre o Edge 20 Lite. Bom, como vocês puderam ver. Ele tem uma excelente tela. Gostei bastante da qualidade. É 90 Hz, mas é OLED. Qualidade incrível. O sistema responde muito rápido. Ele tem um bom desempenho. Gostei também da autonomia de bateria dele. E sem falar da recarga rápida. Com carregador de 30 watts. De pontos negativos, eu acredito que a Motorola precisa melhorar o software de câmera. Algumas coisas que ainda não estão 100% otimizadas. Tem potencial aqui para ser explorado. Quem sabe usando até um app GQ. Não fiz o teste. Mas deve ficar melhor. Outra coisa seria a tecnologia Red 4. Que infelizmente aqui ela é limitada. Talvez isso nem faça diferença para você. E faltou aqui também o som estéreo. No preço que ele está hoje. Eu não compraria. Mas quando ele estiver abaixo de R$ 2.000. Aí sim será uma boa opção. Não sei a data que você está assistindo esse vídeo. Mas os links para a compra vão estar aí na descrição. Atualizados. E aí você confere e analisa se vale a pena para você. Me acompanha mais de perto lá no Instagram. Me segue nas outras redes sociais. Se você quiser assistir outras revisões de produtos. É só clicar aqui embaixo. Ou aqui em cima para acompanhar o último vídeo do canal. Eu sou o Max. E essa foi mais uma dica para vocês. E aí